Tudo bem, pessoal? Hoje vamos estudar no Mishnah Express, na Serra de Shabbat. Estamos no Perek Tetzayn, Mishnah Rei. Essa Mishnah fala sobre barreiras que a gente pode colocar para evitar que o incêndio se alastre, que o incêndio acabe pegando fogo em outras coisas. Então vamos ler a Mishnah. Então o Rabi Shimon Ben-Anas disse, podemos espalhar couro úmido de um cabrito sobre um baú de madeira, ou uma caixa, ou um armário, que estão em chamas. Por quê? Porque assim ele vai impedir o fogo de alastrar, já que o couro é úmido, então ele fica só chamuscado em vez de queimado. E a gente pode fazer uma barreira com qualquer utensílio, para poder impedir que esse fogo se alastre. Independente de se esses potes, esses utensílios estão cheios de água ou vazios. O rabiose, ele proíbe usar uma barreira para esse fogo com vasos de barros, se eles são novos e cheios de água. Por que ele proíbe o rabiose colocar esses utensílios de barros que são novos e cheios de água? Porque esses vasos novos, eles não conseguem comportar esse calor todo do fogo, porque eles ainda não estão bem endurecidos, são vasos novos. E eles se arrebentam com o calor, e aí vai sair a água que está dentro dele, e a água contida nesses vasos vão apagar o fogo. Então, de acordo com o rabiose, extinguir o fogo, apagar o fogo é proibido. Então, você colocar lá o vaso de barro novo, cheio de água, vai acabar arrebentando e quebrando. Tá bom? E a água vai apagar esse fogo. Mas colocar outras barreiras, colocar outros utensílios para impedir que o fogo se alastre, isso aqui é permitido. Tá bom, pessoal? Até a próxima!